Hello everybody, tudo bem com vocês? Então finalmente tô aqui pra fazer o vídeo de compras Nem todos os vlogs foram ainda ao ar Mas eu vou intercalando entre vlogs e vídeos de compras Porque vão ser vários E hoje eu vou fazer o de roupas e calçados Depois eu vou fazer de acessórios, budigangas E cosméticos, maquiagem e depois também de eletro Então vamos começar Vou começar mostrando essa camiseta aqui que eu comprei na Fave Low Foi 5 dólares Eu gostei bastante dela Ela tá escrita Flórida E eu não tinha nenhuma camiseta assim ainda Lembrando que eu vou falar o preço sem taxa Então desse valor aqui ainda eu tenho que adicionar a taxa de 6,5 ou 7% Em 100, tá? Então esse aqui foi 5 dólares Foi lá na Fave Low E aqui embaixo tá escrito Flórida Eu achei ela bem bonitinha Na H&M eu comprei somente duas coisas Porque dessa vez a gente só foi um dia na H&M e eu não achei muita coisa Então, na verdade a gente foi dois Mas aí no segundo dia a gente não tem mais dinheiro Então foi... deixa eu ver o preço aqui Comprei esse biquíni Ó, foi só a parte de cima que eu comprei porque eu já tinha uma parte de baixo preta E eu queria um biquíni meio diferente Daí eu achei esse aqui Foi 4,99 Este, a H&M E comprei essa blusinha aqui, coisa mais fofinha De unicórnio Ela é toda listrada em azul marinho e branco E aqui tem um pet de unicórnio Acho que dá pra ver aí E ela foi 14,99 E a malha dela é muito boa Vamos agora pra ela do posteio Eu comprei duas diferentes lojas Eu comprei na do Outlet da Vine Se eu não me engano Que tinha promoções bem melhores do que do Lake Benavista Acho que é do Lake Benavista No Lake Benavista ano passado a gente foi comprar bastante coisa em promoção Só que esse ano não tinha muitas coisas Eu achei mais coisas no... Nem tantas coisas Mas eu achei mais barato na do Outlet Que foi essa blusinha aqui Foi 3,99 Se eu não me engano Essa aqui foi 4,99 E aí, nesse... Nessa mesma loja da Aeropasteia no Outlet Eu comprei essa toalha de pré Que não vai aparecer aí inteira Mas... Tá escrito Need More Beach E ela é assim, ó Não vai aparecer inteira aí Mas ela é assim, toda bonitinha, de coqueirinhas E aqui embaixo, então... Ela é rosinha A blusinha com rosinha E assim Ela foi 7,97 7, alguma coisa Na Aeropasteia Do Outlet foi isso que eu comprei Daí eu comprei duas coisinhas no... Na Aeropasteia do Lake Benavista Que foi... Essa blusinha aqui Que é tipo uma cropped Só que ela não é tão curta Foi 8,87 Ai meu Deus E esse maletom aqui De zíper Ele tem essa estampa aqui Na manga E o capuz também é essa mesma estampa Então ele é bem lindinho Aqui no escritório eu postei Tudo Ele foi 14,6,87 No moletom Então foi uma das coisas que eu comprei Na Aeropasteia Agora vamos para Adidas Cadê Adidas? Algumas coisas que eu lembro de cabeça Tem outras que eu não lembro Daí eu vou olhando aqui mesmo Ok? Ok Tá Eu paguei Eu comprei essa cropped Se eu não me engano É da linha da Farm Para Adidas Foi R$9,95 Inclusive eu já Até tirei foto com ela Vou deixar aqui Pra você ver como é que ela fica no corpo Adidas O adulto Dos dois artilites Eu acho que é Estava com uma promoção O cropped foi no artilite Primeiro da International Drive Ele Estava com uma promoção De By One Girl One Mas eram coisas tipo selecionadas Não eram bem coisas selecionadas Tipo Tinha camisetas E calças E algumas coisas em promoção Do By One Girl One Só que Eu me ferrei Porque eu achei que No outro Da Valor Que a gente comprou uma de coisa E eu achei que um moletom Que eu tinha pego Ia sair Metade do preço na promoção Mas não saiu Paguei o preço cheio Então Tem que ver bem O que é que você vai querer levar Quem não vai perceber E perguntar Se está na promoção Não se não está Porque depois chega No carro Ficou o risco de Acontecer o mesmo O que aconteceu comigo De achar que estava Não se não está Eu comprei No By One Girl One Com 50% Eu comprei este moletom Este moletom Que era a pessoa mais cara Eu acho Ele é assim Ele é bonito Ele tem aqui Um tecido diferente Tipo aqueles tecidos De jaqueta E aqui atrás Ele tem Ele tem Zíper Sim Ele fica gigantesco Ela está mais XL Mas eu gosto De moletom grandão Então Eu amei ele Sim E ele foi R$29,97 Daí Como eu comprei Este Este aqui Esta calça Que eu até já usei Ela é muito boa Ela é da linha Adidas Neo A mesma linha Do outro moletom Que eu vou mostrar Para vocês depois Ela é assim De neoprene Aí ela tem A destrinha Da Adidas Aqui do lado E ela tem um detalhe Que é na perna Não sei se dá para ver E ela é de furinho Vou colocar minha mão Aqui para vocês Ela é assim Toda furadinha Aqui é bem Na canela Já E ela saiu Ela estava Acho que é 16 Não sei lá Quanto que ela estava E saiu Por R$9,99 Esta calça aqui Da Adidas também Aí no atlete Da International Drive Foi isso que eu peguei E agora Eu não estou na internet No atlete Da Vineland Toda perdida Da Vineland Eu comprei Tinha a mesma promoção By Number One Tinha também Tênis Eu comprei um tênis E o Alisson comprou Outro E o dele saiu Com desconto Para o dele Era o preço menor Que o meu Deixa eu achar E para o dele O meu tênis Saiu Por R$59,99 Esse aqui É o meu tênis Lindinho Olha que bonitinho Ele é Ele é Os marinhos Aqui as tiras São pretas E aqui É um laranja Marca peça E eu adorei A combinação dele Achei bem lindo Ele é da linha Running E o meu tamanho É o 8,5 Eu até achei Que seria menor Mas O 8 ficou muito apertado No meu pé Então teve que ser 8,5 E o meu ele Foi R$59,99 Para mostrar o teu vídeo Depois Sacarado O teu tênis Vai fazer um vídeo separado Vamos mostrar todas as coisas Vai Depois o Alisson vai fazer um vídeo Separado Vai mostrar as coisas dele Daí ele mostra o tênis Que ele comprou junto comigo E ele fala o valor Tudo certinho Senta que você vai ter o teu tênis R$34,00 Mas ela deu o desconto no final Ou não Não sei Aí eu comprei Eu comprei essa camisetinha aqui O preço dela aqui Estava como R$16,99 Não R$19,99 Mas ela saiu por R$9,99 Também por causa da promoção Do Buy One Get One Que o Alisson achou Por uma camiseta Eu comprei camiseta Ele comprou duas Eu comprei uma Daí saiu com promoção Uma deles saiu com valor normal E a outra ele ganha desconto E a minha saiu com desconto também Essa daqui Está por R$9,99 E a coisa mais linda do universo E mais cara também Que eu comprei É esse maratão da Adidas Nel 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 É a mesma linha Não é da Adidas Nel Não minto Mas é da Adidas Estelas Estelas Port Não é Adidas Nel Estelas Port Acho que é assim que fala É esse maratão aqui Lindo Olha só A manga dele é amarelinha Assim bonitinha Aí ele tem um papuzinho Assim bonitinho Pra estar E aí a linha Todo coloridão Bonito Amei Me apaixonei Quando eu vi ele Assim Pra morar Primeira vez Óbvio que foi caro Eu achei que ia passar Com o valor mais barato Mas eu não me arrependo Porque ele é lindo E foi R$80 E na Adidas Eu acho que foi isso Que eu comprei Agora vamos para A Americanique Uma das peças que eu comprei Eu não vou poder mostrar Porque eu estou vestindo E eu não consigo Na vontade Mas foi uma calça preta Eu vou falar o preço dela Mas é uma calça preta Normal Skinny Ela é totalmente preta Ela é jeans E ela é bem grossinha Vamos pegar ela na mão Assim ela é bem pesada Até E o preço dela Vou começar a ficar falando O preço dela Preço dela Oi Trinta e oito Trinta e oito Com seis centavos Trinta e oito dólares Com seis centavos Aí Eu comprei O ano passado Um short preto Na American Eagle Isso foi no Atlet da Vain Essas compras Da American Eagle Foi no Atlet da Vain O ano passado Eu tinha comprado Um tênis Eu tinha comprado Um short preto Muito lindo Hot paint Eu amava muito Usei até Não poder mais Já estava saindo Um monte sozinho Até que um dia Eu fui lá Pintando meu cabelo Colou de meu cabelo E no outro dia Tá morrendo E no outro dia Eu não tinha visto E começaram a dizer Tu tá com a bunda É marrom Tu tá com Parece que tá cagada Que tua bunda Tá toda machada E o short Estava todo machado E eu tive que botar fora Que não tinha que fazer Aí eu fui E procurei outro short E eu achei O mesmo short Só tinha esse Short Tipo era pra ser meu Era pra ser meu Não adianta Era pra ser meu Só tinha esse short Aqui perdido lá no meio De tantos shorts Ele era o único E era bem o meu tamanho E eu trouxe ele pra casa E hoje não sei ele bastante Ele também já tá saindo Dando sozinho E ele foi Boa pergunta E agora Qual que foi o preço Deixa eu ver se eu acho Aqui o meu modelo Pra ver Acho que não Ai, Rai Não tá achei Este aqui foi R$39,95 R$39,95 É Caro Não, não é Porque quem converte Não se diverte Eu já levei o dinheiro Pensando em comprar Os shorts lá Porque eu gosto mais Do formato de shorts lá E eu encontro mais shorts lá Do que eu encontro aqui Eu gosto do formato Do short assim E aqui eu não encontro Muito short assim Pra mim Então eu gosto De comprar os shorts lá Calça tudo Eu gosto de comprar lá Marela das coisas Eu gosto de comprar lá Então eu acho que Tipo Pra eles O preço não é alto Óbvio que se tu vai converter Vai ficar mais ou menos carinho Mas tu já levou o dinheiro Pra comprar Então não converte Porque Não te chora Mas É isso Não converte Óbvio que tem coisas Tem que converter Pra ver se Realmente vale a pena Mas se tu levar o dinheiro Pra comprar Pra comprar shorts É rasgado e tal É rasgado e tal Não sei lá Aquele foi mais barato Esse aqui foi mais caro Mas foi Diferença de um dólar Então Esse aqui foi 41,86 Olha assim E ele tem um detalhe No bolso O bolso aqui ó Ele é assim De rendinha Então quando baixa aqui Ele não aparece As pernas E aparece o detalhe Bonitinho De rendinha Ali Uns rasgos E ele tem elastano E tal Bem bonitão E eu gostei bastante Eu fui só pra comprar um Eu óbvio que eu fui Pra comprar vários shorts Eu encontrasse Mas eu não tava assim Tão pensando que eu ia achar Mas felizmente eu achei Tão pensando que eu ia achar É Tão pensando que eu ia achar Mas felizmente eu achei E tá aí Agora Eu vou mostrar as coisas Que eu Eu vou mostrar uma jaqueta Que eu comprei Que foi a única coisa Que eu comprei no tome Foi na tome do Panty Orlando Eu achei As jaquetas mais lindas No universo Super Tá filmando aí né E super barata Foi essa aqui Ela é bem fininha Mas ela Mas dá pra colocar Opa Por baixo Desse Mas ela Esquenta bem Ela consegue Bem o calor do corpo Ela Eu achei legal ela Porque aqui você pode apertar Tem um elastiquezinho Elastiquezinho Elásticozinho Dentro Que você pode apertar Pra deixar ela mais acenturada E ela tem Um capuz E o tecido dela É assim Todo furadinho Dentro E foi 35,99 O valor dela Normal Tava 119 dólares Acho que não conhece Então Valeu super a pena Eu achei ela linda E foi a única coisa Que eu comprei na tome Este ano Eu comprei uma outra coisa Da tome Também Mas não foi na Marshalls Que foi na Marshalls Que agora eu vou mostrar Vamos então Para Marshalls 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 Comprei Este Pois é Eu vou mostrar aqui Comprei esta viseira Da New Balance Que foi R$ 9,99 Que foi R$ 9,99 Na Marshalls Comprei Este lencinho Lencinho não É uma toalha Gigantesca Daquelas para usar na academia Ela é bem suave Ela seca bem Eu espero Eu imagino Não testei ainda Ela foi R$ 3,99 Veio num potinho assim Mas o potinho Eu botei fora Para não passar Na mala Comprei Dois tops Os dois são iguais Os dois são na mesma marca São iguais Obviamente São na mesma marca Como não? Calma É que está difícil de pegar Que eu vou mostrar os dois juntos Esses dois aqui São da Ombro Foi R$ 9,99 Cada um Na Marshalls Este aqui é um rosinha E este aqui é cinza O modelo dele é assim Atrás Então cada um foi R$ 9,99 Da Ombro Só para frisar O que mais? Comprei luva Eu não lembro se pegar na Marshalls Eu acho que não é Marshalls Foi Comprei luva de academia Porque eu não tinha luva ainda Daí Este aqui é o tamanho large O tamanho grande E o preço foi R$ 4,99 E é da Zoom Trem Olha assim Verdinha Bonitinha Comprei uma usa da Ralph Lauren É Preta básica Foi R$ 16,99 Na Marshalls Também Já usei ela É bem boa Comprei Deixa eu ver isso disso aqui Se é que não tava o preço Né? Climalite Eu comprei essa Da Leg Ou Não sei como é que chama isso aqui Legg Uma Capri Leggings Capri é bom né Pra fazer academia Ela é da linha Climalite Da Adidas Eu comprei na Marshalls Ela tem Ela tem um detalhezinho aqui Detalhezinho aqui Na perna Tipo que nem aquela outra Que eu comprei Só que essa aqui É com transparência Listras e transparência É bem bonita E eu Se eu não me engano Ela foi R$ 24,99 Tô chutando Porque eu não lembro o preço Mas acho que é o mais bonito Aí Ainda bem que as outras coisas Estão compradas Na Ross Eu comprei Esta camiseta De academia Da Adidas Também Ela foi R$ 10,99 O preço dela Era R$ 32 E lá na Ross Eu achei ela Por R$ 10,99 Olha que diferença né Também comprei Foi na Marshalls Também eu acho que é da Adidas Ou é da Nike Este aqui é da Nike É um shortinho É um shortinho Da Nike Ele é assim E tem um shortinho embaixo Com estampinha diferente Que é bonitinho Ele é dry fit O preço dele original Era R$ 50 Daí passou pra R$ 39,99 E eu paguei R$ 19,99 Então Por compra E eu não tinha muita coisa De academia Então Aproveitei e comprei Bastante Essa regata aqui É da Riboc Ela foi R$ 9,99 Na Amor Aí comprei também Essa aqui também é da Riboc É outra capa Que eu tava lá E essa aqui foi R$ 14,99 Só que eu não gostei muito dela Eu achei que ela não ia ser transparente Mas ela é transparente Então Veremos O que eu falei com ela Foi R$ 14,99 Também da Riboc Agora Deixa eu mostrar aqui Mostrou o sutiã O sutiã É uma coisa muito boa De se comprar lá Muito boa mesmo Quem tem Quem vai Tem que comprar Ano passado eu comprei quatro Três da Victoria's Secret No Pointe Orlando Só que eu paguei muito caro No Pointe Orlando não É no Pointe Orlando Paguei muito caro Esse ano eu descobri Que tinha um monte de sutiã À venda Lá na Victoria Do 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 Ele não vem com Alças, ele é só sintoma cá E ele é muito bom Aí na Marshalls eu encontrei vários Eu encontrei esse pack aqui Na Marshalls vocês vão encontrar vários De todos os tamanhos, de todas as cores De todos os jeitos, né? Aí eu comprei esses dois aqui que vem um pack Eles foram R$12,99 os dois Comprei esse aqui separado Acho que foi R$6,99 Esse aqui Esse aqui também Acho que esse aqui foi na Marshalls também Foi lá no último dia No último dia não, em Miami Agora esse aqui Esse aqui vem com alça E também não vem Esse aqui vem só com essa alça É o outro que vem com alça de silicone E vem com alça normal Esse aqui, se eu não me engano, acho que foi R$9,99 E esse aqui também Esse aqui vem com... Tinha um que vinha com alça de silicone Acho que é esse aqui que vem com alça de silicone Mas a alça de silicone não tá aqui Esse é a cor da pele Ele vem com alça de silicone e vem com alça normal E esse aqui vem com alça preta Ele volta preta e esse aqui eu acho que foi R$6,99 R$9,99 também E ele é bom porque vem com a colinha assim Pra colar no seio e ficar paradinho Não ficar se mexendo Na Marshalls também Eu comprei o tênis Outra coisa do Tony que eu falei que eu tinha comprado é um tênis Ele é um tênis tipo modelo do Cadiz Ele é assim, ó E ele foi, eu acho que uns 20 e poucos dólares Os R$24,99 R$21,99 Eu achei ele lindo Mas eu já usei, é bem bom Ele é azul marinho com o logo do Tony E aqui ele é caramelo E aqui atrás ele diz Hilfiger Hilfiger, Hilfiger Como vocês preferirem E agora vamos para a Forever Ah, da Marshalls também eu comprei uma toalha Eu acho as toalhas deles lá muito boas Elas são bem grossas Não que aqui não tenham Aqui tem, mas é muito caro Então Essa aqui foi R$7,99 Ela é bem giga Deixa eu tentar abrir aqui no vídeo Tá aparecendo aí Ela é bem gigantesca Ela é cheia de coraçãozinho E ela é bem Ela é bem grossa também Então você não precisa ficar passando 300 vezes a toalha pra secar Uma passada ela já seca E faz R$7,99 né Marshalls E agora vamos para a Forever Forever Coisas que eu não vou saber o preço Ah, deixa eu mostrar primeiro o... O... Deixa eu mostrar primeiro a slide que eu comprei Eu pretendia comprar duas slides Uma da Nike, uma da Adidas Uma das Adidas, não achei nenhuma Que eu gostasse Então eu vou prestar essa da Nike Só essa da Nike Na Rec Room Shoes Também tava com Comprei uma E leve uma com 50% E leve mais uma com 50% de desconto No caso é mais cara É o valor cheio E... Mais barata Sai com desconto Daí você divide com a pessoa que você comprar No caso Eu acho que a gente dividiu o preço E aí Deu R$21,50 Se eu não me engano R$21,50 A minha dele Essa aqui é a minha Da Nike Nudinha Tô usando a super dela E acho muito boa Dá pra usar tanto com meia Quanto sem meia Porque ela não asa e não machuca Então R$21,50 Ela é com um shoes Do Lake Vanavis Aí na Forever Eu comprei Esse kimono Ele é bem grandão Eu vou deixar uma foto aqui Pra você ver Que eu já usei ele Acho que foi no segundo Terceiro dia Que lá eu usei ele Tá parecendo aí Vida? Uhum Ele é bem grandão Ele foi Eu acho que Doze e alguma coisa Deixa eu ver Aqui Doze e noventa Não Tô me enxergando O preço dele Ele foi Doze e noventa Por aí Aí eu comprei também Esse vestidinho Que também foi Doze e noventa Ele é uma Modelinha Ciganinha Ele fica assim E fica coladinho No corpo E ele é bem bonito Ele é quase a mesma Estampa do kimono Acho ele bem lindo Esse também foi Doze e noventa Aí eu comprei Ou não Que eu tirei todos os meninos Minha comida Eu vou só Minha de espada Foi abicada no Camboja Com a salva da parede Hum Comprei essa aqui Também Que é uma cropped Se eu não me engano Acho que foi Mais ou menos Uns oito Nove De oito A doze dólares Ou foi quatorze Foi quatorze e noventa Acho Tá escrito Laters Eu achei ela bem bonita Inclusive Eu já usei ela Vou deixar uma foto aqui Quem quiser ver Essa aqui tá com preço Ainda Essa aqui Tá escrito Snap Queen Foi oito Oito e noventa Tá escrito Snap Queen End of Story Rainha do Snap Fim da história Oito e noventa Esta aqui Foi Essa aqui sim Acho que foi uns Quatorze dólares É uma cropped Bem bonitinha Tipo suéter assim Decidinho meio suéter Ela é Posa clarinha Posa envelhecido Com off-white Aí eu comprei Aquelas Regatinhas De um e noventa Acho que é um e noventa Um e noventa Eu comprei Essa cinza Comprei preta Comprei outra cinza Mescla Comprei Essas do Marinho Essas aqui É sempre bom ter São super baratinhas Então dá pra trazer várias Essa aqui também Comprei essa cropped Linda de Flamingos Ele é Flamingos Uma branquinha Assim Um e noventinho Ela foi Na base disso Também Uns Dez dólares Dez e noventa É algo assim Ahn Comprei também Essa outra cropped Eu não lembro muito bem O preço E não adianta Eu olhar na nota Não dá pra saber O que e o que Aqui Né Porque não tem nome certo Mas eu acho Que esse aqui Foi Esse aqui Foi doze noventa Esse aqui Dá pra ver O preço Ele é assim Ele é de balata Ele fica assim Bonitinho É um cropped Também nude E tem também Esse cropped preto Esse aqui Também foi Doze noventa Ele parece pequenininho Assim Mas ele estica Aqui Esse aqui Eu também já usei E adorei Doze noventa Aí eu comprei Um conjunto De pets Linda Que eu estava querendo Há muito tempo Desde que eu comecei A olhar As fotos Da Forever Que eu vi Esse conjunto E aí Eu pirei E eu precisava encontrar E eu encontrei Então O leiton Ele foi Vinte e dois noventa Cheio de pets Tem pets De sorvete De batom De banana De pizza É um monte De pets Ele foi Vinte e dois noventa E tem um negócio Que eu usei junto Nossa Que legal A etiqueta Então usou Três vezes já Que isso aí Não Eu tirei de dança e colência Eu não estava dormindo E nem precede Muito obrigada Tu foi o culpado Aí Eu não sei o que foi Dez noventa Eu comprei essa aqui Grandona Linda Ela tem um bolso Ela tem um bolso aqui Mas eu acho que não vai aparecer Tem um bolso aqui E ela é bem compridona Eu adorei ela Ela foi Dez noventa Comprei Esta jaqueta Também Linta Maravilhosa Assim Ela é do mesmo tecido Da da Tommy Ela é um pouco Mais grossinha E ela é cheia De coisa Que eu não sei o que é São um monte de coisa Ela é A cor dela Menta E eu achei ela linda Foi de dois noventa Também E por último Mais ou menos importante A calça De pet Ai Não sei se eu era pra ver aí Tá dando vida Deixa eu levantar aqui Pra vocês verem Tem de Sorvete Pet de pizza E tem Pet de Pimenta E Mega baby E esse aqui A calça De moletom Foi dezenovementa E acabou Minhas compras De roupas Então é isso Compras de roupas Que eu fiz Fomos essas Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esquece de dar um joinha Pra usar a divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Logo Eu vou postar Os outros vídeos Como eu já disse Comprinhas de cosméticos De maquiagem Eletrônicos Acessórios De coisinhas Então Fiquem ligados E no vlog também Logo vem mais vlog Bom É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Beijinhos E até a próxima Tchau